E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplinda a aplaudir. Aê, galera! Na hora, nós aplaudem. Mas, parceiro, você mostra quando você é crowd. Ganou o bagulho ontem e já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também. Estadual do Madrão, Radrão, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional, um é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulando estamos. Não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Primeiramente, vai se foder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou sacai. Vou te bater, você vai voltar pra casa. E aquilo pisa, nunca mais. Pisa, gente. Abaixa a bola, pra cacete. Terceiramente. É só na casa, esse é o tapete. Entende que agora não é escola? Agora pra mim te explicar. Pra tá rimando, tio, te like na sua rima. Nós dava pra fazer o palco sem pisar. Sabe que eu vou fazendo assim? Não mandou uma rima pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Corre, me fala aqui, não. Não mando de verro, não. Não mando de verro, não. Ei, 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 ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveitar que cê ajoelhou. Agaxi, mano. É, 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 é. Esse erro tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei e cê vai ser mentioso. Mas eu na joelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de peneirosa seu, cê leva pra puta que o pariu. O papo não sei que me refiam. Cê sabe que nós é um trem. Qual é essas ideias de comer com o Johnny? Porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem. Ei, 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 ei. Eu não falei de cunel. Cê tá se comprometendo. Abaixa e levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Bolo preto errado. Pega e rebola. Sabe quem você mora no Bacillão? Esse mano só dá pra pro corpo. Aí ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. É aqui o tempo é pro todo. É que é vive e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é o tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima bota. E respeita quem faz a real poesia. Eu nunca ganhei porra nenhuma. Então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já venha há 5 anos. Fui campeão, meti uma mala. A Nebis que contou a história pro FIFA. Eu fui a rarrinha do tio Lala. Realmente, meu parceiro. Você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Ferranha do chulano da maior batalha do Brasil. Imagina, tá fazendo história. Eu vou fazer história sim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode ter certeza que a Nebis que tá na beira. Como uma pessoa de rima é lá. Tem um pra matar. Oh, tem um pra matar. Meu guardo, você tá ligado? Que agora você tá reto o universo. Não foi. Falei a verdade e doeu. Sando que ela pegou. Está dispensando dois anos. O maior é vice. Sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina. O que cai aqui é a porra da rima. Então eu vou chamar o caja pra fazer sua filha. Sem lembrar do ataque. Por isso que esse cara aqui diz a rilha. Vou chamar pra ser a filha mano. É só daqui que é disciplina. Porque você conhece o citado. O escoço e obra-prima. Nossa senhora, que obra-prima. Sem maldade toda vez que você cola. Você só repete suas rimas. Ela é a rainha do Tchulala Isso aí já deu o que entender Rainha do Tchulala e rainha de mandar Fimade errada e entra de convima clichê Eu não vou falar com meu caralho, tudo bem mamando Por isso que agora na partida vou na fé Sabe quando a pessoa que manda no minha cima Só na segunda o acordo não vai cair no pé Essa garganta é meu terceiro Por isso que agora eu vou te explicar Eu não faço nada, boto o nome na segunda Pra ver se não vai apanhar Sem vontade meu mano Agora isso aí chega a ser triste Segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você Já é algo que não existe Por isso que eu falo que agora eu já tô em sangue Na edição 300 esse fudeu E aqui é 300 espartano Esparta, tudo bem Agora você toma no cu Esparta, 3x Raul, ei Só que a vida vou apertando por isso Que agora eu vou te explicar com a tarinha E é esparta, 300 Raul Apanha pra rainha do Tchulala e a lurdinha Nossa senhora, vamos Eu vou escutar com a sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado Vocês tem tudo no pingão Tá suave, você vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei Só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha Você tava lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede Ao pote e perdeu seu Tá suave, eu subi com sede Porque o pote era meu E agora você pede pro prado Você tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora você pede pro prado E quando você me viu sair da maquininha Sou bom, moleque maquinado Eu falei que o maquinado demorou Você não é sujito homem É porque o ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Do rap é zica Eu já te matei aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima, nas estribeiras Antes de encher o tanque da falco Eu fiz o seu ronco da geladeira Tá ligado que o bagulho é Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do tanque E mais um, 3, 2, 1 Compra a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade dói A vida pro brado Qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom Você tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim Porque com 70 centavos de toca Enche a geladeira com as madeiras E você enche o papo com ovo na boca Não, você tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Você tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar o acete Quebradão perante do rap Virou quebradinha Ovo na boca, ovo, ovo, ovo Que a rima vai acabar com o seu juízo A intenção que é ruim Porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou Sem passar vai passar sufoco Vai passar sufoco Você não foi inteligente Sem meu passado eu não sou nada no presente Essa que é a parada Você perdeu sua paz E passou pra frente O outro passou pra trás Sem então passar Não querer nada no presente Você podia ser futuro Se não tivesse o Prado na frente Você fala o que você quer Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Essa é a parada Então fuma ponta Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta Demorou Mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito Pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito É feio Na onde eu moro O que reluz? O que reluz? Você vai ficar num zon Espera Até minha pele na cor do som Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver A junção de jabontagem Do Jesus É da hora Você tem essa rima de amor Mas batalha de sangue É pra quem avassala a dor Você vai virar no sol Eu vim pra tocar o terror Você é o giração Minha rima é o trapor Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebe o sangue Outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver Quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha Derramei seu sangue E fiz um copo pra minha família 완 E eu vou te bater